Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala, traders! Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Bom, gente, é com muito orgulho que eu venho trazer esse vídeo pra vocês pra mostrar que foi atualizada a estratégia Swing Scalp. Muita gente... Eu não vou dizer que reclamava, né? Igual eu disse no outro vídeo, as pessoas se sentiam que estavam perdendo a oportunidade porque desde a época da doença aí pra trás, essa coisa que teve aí, o mercado caiu muito, né? E ficou meio doido. Não tem mais aqueles bons papéis que só subiam, né? Agora ficou meio maluco a coisa. Então o pessoal tava achando que tava perdendo a oportunidade. Comprou a estratégia, né? Porque a Swing Scalp, a estratégia original, na versão original dela, a gente só opera comprado, buscando 1,25%. Beleza? Parece pouco, mas 1,25% tava dando, né, na época que eu tava operando sempre ela, em torno de 8 a 10% ao mês de resultado sobre o meu capital na corretora. Beleza? Então é muito boa. E o pessoal que comprou sabe. Pode até deixar um comentário aí embaixo que sabe que ela é realmente muito boa. Dá pra buscar sim. O pessoal fala, ah, não dá, não cai nessa não, mais de 1% ao mês é furada. Dá, gente. Se tiver um gerenciamento de risco de bonitinho, uma estratégiazinha boa igual essa daí, dá sim. Beleza? É claro, até hoje ela vem dando muito bom resultado, né? Daqui pra frente eu espero que ela continue dando resultado, né? Pra mim continuar oferecendo ela pra que as pessoas continuem ganhando dinheiro com ela, né? Como eu sempre ganhei. Eu parei um pouco de operar ela porque, né, eu já disse em outros vídeos que eu comprei uma casa, então eu precisei arrebanhar, né, como dizem aqui no interior. Eu precisei arrebanhar todos os meus recursos, né? Vender carro e pegar o dinheiro que tava na corretora, tudo pra poder, né, dar o máximo que eu podia na casa, né, que a gente comprou aqui. E agora já tô começando a juntar o dinheirinho de novo pra poder voltar a operar. Eu até faço umas operações no mercado fracionário, mas não é a mesma coisa que eu tinha na época 150 mil pra operar essa estratégia aqui. Então eu consegui entrar com mil ações, né? Às vezes precisava recomprar, tinha capital pra fazer recompra. Mas agora é no mercado fracionário. Mas eu volto, volto a operar ela, né, de novo. O importante é que a casinha tá aqui, né? Estamos aqui nela, bonitinho. Beleza, vamos ver. Então eu vou mostrar pra vocês o que que mudou, né? Claro que eu não vou poder abrir a estratégia, que ela ainda é uma estratégia comercializada, né, comercial. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou top a estratégia, só pra vocês terem, assim, uma aguinha na boca de querer adquirir ela, beleza? E vou falar tudo isso, né, o basicão dela aqui pra vocês poderem entender, né? E poder adquirir uma estratégia barata, gente, relativamente barata. Teve gente, teve pessoa que comprou ela que na primeira operação já pagou, né? A pessoa tem um capitalzinho até razoável, né? Porque cada operaçãozinha a gente faz, se você entrar aí com mil ações, por exemplo, a gente busca 300 reais, né, o que dá 1,25 às vezes, né, nas entradas que a gente faz. Então, uma estratégia que é menos de 500 reais, uma operaçãozinha em um dia, né, que entre dois, três papelzinhos que deram no condição, já paga toda a estratégia. E ela vai ficar aí memorizada pra vocês pra sempre. Pra vocês ficarem usando pra sempre. Porque ela não tem limitação, né, ela não tem prazo de expiração, você comprou, ela é sua, é só usar, tá bom? Bom, vamos ver então como que a gente faz pra... Não, não vou mostrar, né? Só pra ver o operacional dela, depois da vinheta. Bom, voltando aqui, né? Então, a princípio, a Swing Scalp, ela tinha umas médias, tal, a gente usava... Eu até deixei meio que montado aqui, né, o jeito que a gente operava com ela. É... Porque ela... A gente usava dois gráficos, assim, né? Até pode continuar usando. Eu falo lá no vídeo lá da Hotmart, que se a pessoa quiser continuar usando, pode. Mas eu acho que ficou irrelevante. Colocava o IFR, o estocástico aqui pra ficar medindo, né? Onde tava o... O poder, né? A força maior de compra no momento, né? Da compra ali. Mas, gente, eu criei uma nova coloração, né? Com esse indicadorzinho de C e V aqui, né? De compra e venda. Tá tudo embutido aqui dentro. Aqui dentro tá o estocástico, estão as médias, está um pouco o IFR. Coloquei volume financeiro. Eu coloquei um saldo de agressão, um tipo de saldo de agressão também, que mostra quando a agressão tá forte. Mas não é o saldo de agressão. Então, ela vai funcionar em todos os profits. Mesmo no profit básico, ela vai funcionar. Eu esqueci o... Agora é o TR. TR, saldo de agressão, se não me engano. Que é o que tem em todos os profits. TR... É, eu esqueci o nome agora. Mas ele... Eu sei que funciona, que eu testei aqui no XP Trader. Funcionou bonitinho. Então, vai ser mais democrático agora. Apesar que a outra já funcionava, né? Só que como eu coloquei a agressão, achei que poderia, talvez, não funcionar. Beleza? Então, vou mostrar pra vocês como que é operacional. Claro, não. Sem antes, né? De pedir pra vocês. Bom, esse conteúdo aqui, gente, é um conteúdo comercial ainda, né? De repente, lá no futuro, eu disponibilizo pra vocês assim que o canal for crescendo cada vez mais. Eu quero deixar tudo pra vocês de graça, né? Essas de Swing Scalp, as Swing... Todas as estratégias minhas de Swing Trade, talvez, quando o canal chegar lá nos 100 mil, né? Porque elas são muito, realmente muito eficazes e elas são o meu xodózinho. Aí... Deixa o canal chegar lá nos 100 mil, a gente conversa. Eu acho que vou liberá-las pra vocês, tá bom? E... Então, dá essa forcinha pra mim, né? Faz o canal crescer, né? Dá esse empurrãozão de baixo pra cima aí. E se inscreve no canal, né? Ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like perfumado pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom, gente? Brigadão mesmo. Brigadão pela força de vocês. Bom, então... Ela tá mais intuitiva do que ela era. Como eu falo lá no vídeo da Hotmart, né? Aqui eu posso falar pra vocês. Ela usa a confluência de duas médias móveis, mais IFR, mais estocástico, mais volume financeiro, mais agressão. Tudo nos seus, né? Calibrado certinho pra ela poder acender no momento certo. A gente vai operar essa estratégia quando der o sinal, né? Que nem aqui tá dando um sinal de venda. Depois das quatro e meia da tarde. Então, depois das quatro e meia da tarde, que é o momento. Quanto mais próximo do fechamento do mercado, melhor. Porque a gente quer beliscar aquele 1,25%, né? Que nem aqui, ó. O mercado já tá fechando mais ou menos por aqui, que depois que fecha o mercado ainda tem o leilão. Talvez o Kendo sobe um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Então, não dá pra saber. Mas, ó, aqui deu, ó, 1,9. Ó, essa venda aqui, ó. Vamos supor que foi bem no finalzinho, ó. Ó, 1,33, ó. Quer dizer que deu. Aqui, nós não entramos porque é o dia de hoje, né? Hipoteticamente. Foi um lugarzinho que sofreu na compra, ó. Aqui não deu, né? Então, como eu ensino lá, teria recomprado aqui, né? Teria recomprado aqui e conduzido. O nosso preço médio que tava aqui, teria melhorado pra cá, né? Teria melhorado um pouquinho. Continuou caindo, continuou caindo. Deu outro sinal de compra. Teria recomprado aqui, ó. Gente, sinceramente, eu nunca vi fazer mais que 3 ou 4 reentradas. Por isso que você tem que equilibrar. Lá na Hotmart eu ensino bastante isso. A gente tem que reequilibrar, né? As nossas entradas pra poder sobrar dinheiro pra uma possível reentrada. Tá bom? Você não pode ter lá, vamos supor, 20 mil reais e comprar tudo num papel só. Não. Compra metade. Compra 10 mil. Porque pode ser que dá uma... É muito raro, mas às vezes pode dar uma reentrada. Então, vamos pegar até a canetinha aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Ó, teria entrado aqui no finalzinho do dia. Não, um pouquinho mais pra cima, né? Aqui assim. Aí caiu. Deu outro sinal de compra. Teria reentrado aqui. Beleza, continuou caindo. Caindo, caindo. Deu outro sinal de compra aqui, ó. Então, nós teríamos reentrado mais ou menos... Eu acho que talvez estaria dando o alvo bem na pontinha. Talvez... Talvez teria dado o alvo na pontinha desse pavio aqui, ó. Porque o nosso preço médio mudaria, né? Se a gente entrou aqui, né? A ordem original foi... Opa. A ordem original foi aqui. Né? E depois teríamos reentrado aqui. O nosso preço médio estaria mais ou menos aqui. Ah, não. Não teria, não. Entrado. Nosso preço médio, ele fica dividido aqui, né? Então, beleza. Então, a gente entrou aqui. Nosso preço médio baixou pra cá. Né? Aqui assim. Depois teríamos reentrado aqui de novo. Então, agora sim. O nosso preço médio estaria mais ou menos aqui. Aí teria saído com 1,25% acima do preço médio, né? Aqui. Aí sim teria dado certo. Só que essa operação foi sofrida. Eu falo lá no curso, lá na Hotmart, que o melhor papel pra gente trabalhar é a Sambi11. Gente, dá pra viver só da Sambi11. A Sambi11 é rara, é muito raro ter reentradas, né? Ó, pode ver, ó. Aqui deu. Aqui deu. Aqui deu. Aqui deu. E aqui ainda não deu. Mas muito provavelmente ela vai cair aí pra atingir nosso alvo aqui. Mas pode puxar pra trás aqui, ó. Aqui, ó. Pode só puxar pra trás pra vocês ver que eu não tô mentindo, ó. Aqui deu. Depois deu outra entradinha aqui, ó. É, aqui sofreu um pouquinho no dia, mas no outro dia já apagou. Aqui, ó. Deu. Aqui deu, né? Foi até bem, mas não deu. Então, eu tava falando lá na Hotmart que agora não precisa mais, ó. Você pode até fechar essa janela aqui e pode tirar o estocástico e o IFR, que não vai precisar mais usar, né? Ele, porque só isso aqui a gente já consegue operar. E uma coisa, o nosso robôzinho tá quase pronto. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tá aqui em teste ainda, porque ele tá... Ainda tô ajustando, né? Alguns parâmetroszinhos aqui, eu e o programador. Ele tá vendido aqui... Não, ele tá comprado na Cogna, né? Tá rodando aqui. Ele tava até R$50,00 positivo aqui, mas voltou um pouquinho. Ele tá trabalhando bem. O robôzinho, gente, você não precisa colocar vários gráficos. Não precisa colocar, igual eu fiz aqui, ó. Gráfico pra Sambi 11, gráfico pra Petri 4. A Petri 4 e H1. Ah, é. Eu tava fazendo um teste em H1, ela tá funcionando bem. Na Petri 4. Mas o ideal é diário, tá, gente? Isso aqui é teste ainda que eu tô fazendo. Esse robôzinho, vocês vão receber, né? O robô do Swing Scalp, né? Com o ajuste pro Swing Scalp. No oitavo dia após a compra da Swing Scalp, tá bom? Ele já tá quase pronto. Então, eu tava falando, ó. Você não precisa colocar vários gráficos. Um gráfico só, um robôzinho no único gráfico. Ele pode operar a Sambi 11, a Cirela, a B3 SA3. Ele pode operar até cinco ativos. A gente tá ajustando, eu acho que vai ter até mais ativos. Beleza? Então, não precisa ficar colocando vários gráficos aqui. Um único gráfico com um único robô já vai fazer várias operações pra você. Em outros ativos. Ele vai ficar monitorando vários ativos. Bem interessante isso. Beleza? Então, no oitavo dia, vocês vão ter acesso à configuração do robô. Aí é só mandar um WhatsApp lá no suporte, pedindo pra liberar o robô pra vocês, né? Porque ele é bloqueado pelo número da conta. Aí a gente libera pra vocês o robôzinho. Tá bom? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje era pra falar que a Swing Scalp foi atualizada. Agora, você que é cliente tem acesso, né? Quem já comprou a Swing Scalp tem acesso à atualização e vai ter acesso ao robô também. E se você não comprou ainda a Swing Scalp e quiser comprar, gente, aproveita. Ela tá menos de 500 reais. É muito barato pra uma estratégia dessa aqui. Eu tenho certeza que pra quem gosta de Swing Trade igual eu... Quem me conhece mais tempo sabe que eu não gosto de Day Trade, né? Mas Swing Trade é uma delícia de operar isso aqui. Beleza, gente? Então, é isso. O vídeo tá aí pra vocês, né? Pra poder mostrar que foi atualizada a Swing Scalp. Se você quiser adquirir o link, vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, né? A Swing Scalp. Se você quiser ver o vídeo original da Swing Scalp, eu vou deixar no card aqui em cima. Mas esse daqui tá bem abrangente, já tá mostrando, né? A atualização foi bem radical. Praticamente, não digo que mudou a estratégia, né? Ela aprimorou tanto a estratégia que ela ficou melhor ainda do que tava. Beleza? Então, agora a gente pode operar vendido. É um sucesso, né? Operar vendido agora com os mercados que vai... Esses mercados ficam caindo o tempo todo agora. Não dá mais pra confiar que o mercado vai subir. Então, é muito bom operar vendido também. Beleza? Lá eu ensino como colorir, né? Você pode aplicar essa regra de coloração sobre a grade de cotação. Então, você... Que nem aqui, ó. Aqui está na Sambi 11, né? Ó, não sei se vai dar pra vocês perceberem aí no vídeo. Mas fica bem sutil aqui o azulzinho, ó. Na MRV. Quer dizer que tá dando uma condição de compra hoje, ó. Deu uma condiçãozinha de compra mesmo. Deixa eu puxar aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu estivesse operando aqui no horário, eu teria entrado, né? Ó lá. Buscando 1,25%. Amanhã, né? Ó, aqui, ó. Deu uma entradinha. Outro dia, ó. Ó. Chegou a dar 3%. Gente, é fantástico. 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 É... Não é porque é minha estratégia, não. Mas ficou muito, muito boa. Muito boa. Então, eu vou ensinar lá. Eu ensino vocês a colocar. Lá eu ensino todos os papéis, né? Aqui eu vou deixar... Eu vou deixar embaçado o nome dos papéis que mais funcionam. Eu deixo de presente pra vocês aqui que a Sambi 11 é a melhor. Eu falo pra vocês. Se você tem pouco dinheiro, tem 15, 20 mil reais, opera só a Sambi 11. A Sambi 11 é fantástica, gente. É fantástica. Dá pra... Dá pra viver da Sambi 11. Mas tem muito, muito papel bom pra operar. Dá pra gente... Agora que a gente tá operando vendido... Não, poderia ter entrado, comprado hoje na MRV. E ter entrado... É... Vendido na COSAM, por exemplo. Vê. Acho que é COSAM que tá dando... É lá. COSAM deu entrada de compra. Beleza? Ô! Entrada de venda. Então, agora... Pra quem tem um capitalzinho um pouco melhor... Ah! Saudade do meu 150 mil. Agora daria pra entrar. Às vezes eu ficava dias sem entrar, porque não tinha oportunidade. Mas agora vendo a coloração aqui na grade cotação... É só arrastar pra cá, né? Você segura aqui e arrasta... E arrasta pra cá igual eu fiz, ó. A MRV. Solta. Aí você já tem aqui a oportunidade na cara ali, né? Toma! Me compra! Me compra! É claro, né gente? Isso aqui é uma... Não é sugestão de compra ou venda, né? Isso aqui é uma estratégia. É... Fica... A gente sabe que o mercado tem risco, né? E a critério... Cada um tem que saber que os riscos são do operador, né? Então vocês sabem que... Até então vem dando certo, né? Daqui pra frente eu espero que continue dando certo. Beleza, gente? Então o link pra... Se você quiser adquirir vai estar aí no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. É... Quem comprar vai ter acesso ao robozinho no oitavo dia, né? Só mandar o WhatsApp no suporte lá. É... Quem já comprou também e quiser o robozinho é só mandar o WhatsApp lá no suporte e falar Ah, eu quero o robozinho. É, ele não tá pronto ainda. No dia desse vídeo ele não tá pronto ainda. Mas eu aviso lá no WhatsApp também. Quem pedir faz... Ah, daqui uns... Acho que daqui uns 15 dias. 10, 15 dias ele vai estar pronto. Eu já mando pra vocês. Tá bom, gente? Brigadão. Se você ficou no vídeo até aqui e não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Desta a forcinha pra mim. Ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like perfumado pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Bom, gente. O assunto do vídeo era esse. Espero que você goste. Você que gosta de swing trade, gente, não tem coisa melhor. Tem gente que é mais audacioso, que eu tenho certeza que vai entrar na velinha azul e vai sair na vermelha, viu? Eu sei. Eu sei porque na outra estratégia o pessoal falava que tava ganhando dinheiro. E... Ó... Quantos por cento deu aqui? Peraí que... Já na frente. Ó, 34%. Aí entrou na vermelha e sai na azul. Ó, mais 16%. Ah, teve uma pessoa que comprou a Swing Scalp que tá usando o sinal da Swing Scalp pra comprar opções. Gente, ele tá ganhando muito dinheiro. Ele mandou uns prints pra mim e esqueci de falar. Ele não faz swing trade. Ele tem pouco dinheiro, né? Então ele fica comprando as opções. O que ele faz? Ele... É que nem um sinal de venda. Ele vai lá e compra put. É put? É. Acho que é put. Ah, sei lá. Ah, eu preciso estudar aí do jeito que ele faz. O e-call. Não, é put mesmo. Ele dá um sinalzinho de venda, ele vai... É, na verdade, ele tava usando a antiga, né? Aí, quando dava o sinal de compra, ele vendia put de opções. Uma coisa assim. Ah, eu me embanalei tudo aqui agora. Eu sei que ele usa o sinal da Swing Scalp pra operar opções. E tá ganhando muito dinheiro, né? Porque ele compra pouquinho. Ele fala que chega a ganhar mil por cento numa... Numas opçõezinhas. Ele pegou bem baratinho lá e aproveitou o sinal da Swing Scalp e compra opções. Olha só que maravilha. Tá bom, gente. Obrigado. Falei pra caramba. É isso aí. Então, se você puder me dar essa honra de adquirir a minha estratégiazinha, tá aí, né? Pra vocês. No primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Eu acho ela muito em conta pelo resultado que ela traz. E o intuito é ajudar mesmo, né? Eu não quero ficar rico vendendo estratégia, não. Poderia vender ela aí por R$1.500, R$2.000, que seria um preço justo ainda pelo resultado que ela vem trazendo. Mas não, tá bom. Até esse precinho que ela tá aí, né? Tá ótimo. Gente, obrigado. Obrigadão mesmo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Bons trades e bons ganhos. Bons trades e bons ganhos.